A nossa valente A valente ser bravo Bravo Mãe, parabéns, parabéns Vamos cantar, vamos cantar Vamos lá Fala daquele ritmo fogando Foi em casa, foi em casa Carnavalas Eu tive sorvão Cantando bênçãos De amor Estregou do amanhecer Eu tenho que segurar Vem partir da minha vida Carnavalas Eu tive sorvão Cantando bênçãos Estregou do amanhecer Eu tenho que segurar Vem partir da minha vida Carnavalas Eu tive sorvão Fala daquele ritmo Eu tenho que beber E começa, eu tenho que segurar É uma Beatriz Eu tenho que segurar Eu tenho que perdre Se o cada um Eu nunca peço Eu nunca peço Eu nunca pulo O que é isso? 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 O que é isso?